Estamos de volta e agora, Dani, eu vou te pedir uma coisa assim meio complicada, você vai ficar brava comigo, mas eu sou dessas, sentou aí querida, danou-se tudo. Eu queria que você, já que é professora, ensinasse Dó, Ré, Mi, Fá pra Larissa, no cavaquinho. Pra mim? Pra tocar, você quer ver você tocar esse negócio, pode? A posição? Você sabe que ela vai, é, mas pra ela tentar tocar o Dó, Ré, Mi, Fá pra ela tentar fazer? É, mas você sabe que ela vai desafinar o seu cavaquinho. Não, depois a gente afina de novo. Ah, gente, eu sou dessas, passa pra ela e deixa eu... Então eu vou ensinar uma mais fácil, né, pra não ter muito problema, né, eu vou ensinar o Dó, tá? Ah, qual que é o Dó? O Dó, nós vamos fazer isso aqui, ó. Certo. Tá? Esse é um Dó, no cavaquinho, diferente do Dó que ela faz no violão, é a mesma nota, mas a posição é diferente, até porque, na quantidade de cordas, né? O violão tem quatro... O violão tem seis cordas, o cavaquinho tem quatro cordas. Tô amando. Então passa aí pra Larissa, vamos ver Larissa fazendo Dó, pra gente ter Dó dela. Meu Deus do céu. Essa vai pro clipe, viu, gente? Larissa... Falada, só observo. Ah, mas as unhas, o detalhe das unhas... Não cabe. Só pega o microfone aí e põe na boca dela aí, por favor, que agora ela tá ocupada. Então, peraí, vamos ver. Esse dedo é aqui na segunda corda, na primeira... Aqui. Isso. Que desastre, né? Vamos ver, olha. Esse aqui em cima e esse aqui embaixo na primeira. Isso. Ficou um pouquinho difícil por causa das unhas, as unhas maiores bonitas. Eu te puxei. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha que... Vai. Que desastre. Gente, é minha unha, olha aqui, ó. É a unha. O problema é a unha. Olha a diferença, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu levo o jeito, tá? Aqui, ó. Minha amiga falou que eu levo o jeito. Que leva o jeito. Faz de novo, deixa eu ver, vai. Põe de novo, vai. Peraí, aqui? Não, não. Essa aqui? Esse aqui. Esse aqui. E aqui. Isso. Vai, Larissa. Não mexe, vai. Só com dó é a que é tocar a música inteira. Isso aí. Não, Larissa. Devolve, Larissa. Devolve. Ó, comecei a puxar a música, ó. Aí, ó. Isso aqui, ó. Ah, já boa de ritmo. É um pouquinho de Brasília. Larissa, devolve, por gentileza. Ô, gente, vamos fazer o seguinte. Não dá certo, tá? Não deu certo. É melhor ficar com o microfone. Não, querida, vai pra agenda cultural, por gentileza. Ai, deixa eu trabalhar, gente. Vamos lá, hein? Tem muita coisa boa. Vamos começar? Pra começar, tem as atrações da Zona da Mata. Amanhã, a cantora Alcione se apresenta em um show intimista com seus maiores sucessos em Juiz de Fora, no Hotel Green Hill, a partir das 8 da noite. A classificação é 18 anos. Música Também amanhã, em Ubar, vai rolar o Bloco do Leão 2018. A edição de 10 anos do pré-carnaval vai contar com atrações incríveis. Cláudia Leite, Valesca Popozuta, MC TH, Samba Lacarte e DJ Morango. A festa começa às 4 da tarde. Música 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 E no norte de Minas, também tem agitação no fim de semana. Na cidade de Montes Claros, amanhã tem baile sertanejo no Empório da Serra. Tem a dupla Marcelo e Mateu, Paulo Ribeiro, Priscila Pinheiro e DJ Zeu, que comandam a festa a partir das 11 da noite. E no mesmo dia, também em Montes Claros, tem a festa dos Padroeiros Sagrada Família e Santos Reis. A comemoração é tradicional na cidade e será realizada nas igrejas Sagrada Família e Santos Reis, na comunidade Rio do Sítio. Vai ter levantamento de mastro, leilões, barraquinhas e shows com Marcinho LX e Doidinhos do Forró. A programação começa às 7 da noite. E em Varginha, no Apalooza Club, tem festa hoje à noite. A Duma do Brechó e Beats S.A. serão responsáveis pela mistura de ritmos, pagode e funk. E no Apalooza Live Music tem o cantor Brunex e o DJ Leandro Lima. E amanhã tem balada para os amantes do eletrônico. Vem aí a Goldtronic. Vai rolar Coche, Lara, Zangaro e Cluster. A balada começa às 10 da noite. Para entrar de vez no clima de carnaval, tem carta e seus coringas também na Royale Club. Viu, Angélico, o que não falta é atração para o Norte, Sul de Minas e Zona da Mata. Agora pode falar uma coisa. Eu já dei todas as dicas na Agenda Cultural e mesmo durante todo esse tempo, meus dedos não pararam de doer. Gente, doeu? Eu não sei se é por causa da unha. É por causa da unha que dói? Claro que não. Claro que não. Dói um pouquinho. Dói e dói também porque a corda é de aço, né? Gente, estou chocada. Doeu? Dei mais valor ainda para a Dani. Muito bem, querida. Mais que você, como instrumentista, você está uma ótima jornalista. Viu? Continue fazendo seu papel, porque a Agenda Cultural, fazer mais estilo, está muito mais para você do que tocar um cavaquinho. É, realmente está muito mais. Nota menos 10 para você. Menos 10 para esse cavaquinho. Eu vou te dar um cavaquinho. Não, querida. Olha o tamanho da minha unha. Estou podendo, não. Não é assim, não. Viu? Meninas, e vocês? Ano começando, muita coisa acontecendo e daqui a pouco começam os shows. É isso? Isso. A gente até já começou o ano 2018 trabalhando, né? Tocando no Réveillon e já tocamos ontem. Vamos descansar um pouquinho agora em janeiro e vamos começar nossa agenda aí de shows agora para 2018. Não sei se vai descansar agora. Bastante gás, é. Viu? Está aqui hoje, sexta-feira. Não. Né? No meio da tarde. Pode ser que o telefone toque, viu? E qual é o telefone? Então vamos dar o telefone para ele tocar. Né? Qual que é o telefone de contato para shows? Tá, eu vou dar o meu telefone que é o 98704-4666. 35. 35 o prefixo, tá? Angélica, mas... E a Dani? Ah, tá. Tem o seu telefone também. Qualquer coisa pode, né? É, o meu é 98873-3277. Eu ia falar uma coisa, eu já vi ali que a Valéria pegou, mas é sobre o CD delas. Passa aí para a gente. Vai, vai passando aí. Deixa eu ver. Olha que legal. Aquarela Musical. Ah, que luxo. Ah, esse é da Dani, né? É, eu também. Não, você também tem participação especial. Ah, tá aqui. Trem das On... Trem das Onze é outra Imortal. Muito legal. Trem das Onze, Aquarela do Brasil, isso aqui o que é? As rosas não... As rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Angélica, o povo agora trocou de canal. Gente, não faça isso. Por favor, pode continuar, eu vou parar. Ave Maria? Ave Maria. No cavaquinho? Aham, Ave Maria. Um pedacinho, um pedacinho para a gente acabar esse programa, porque a gente tem que acabar, mas eu quero ouvir só um pedacinho. Música 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 Maravilhoso. Essa dá pra chorar, mas não estamos podendo chorar. É, a gente chorou muito no fim de ano. Eu me segurei aqui para não acontecer isso. Então, nós vamos parar esse programa, acabar ele, porque senão a gente chora, porque a gente não... Tô podendo. Né? Vamos só rir. Exatamente. Exatamente. Queria agradecer a presença de vocês, sucesso, muitíssimo obrigada pela participação, por essa visita. O programa foi um prazer. Delícia, foi muito gostoso receber. Delícia. Muito bom. Larissa, muitíssimo obrigada também. Sexta-feira você volta, para com esse negócio de férias que tá, você não tá podendo, não. Já deu, né? Já deu. Já voltei com o pique total. Isso. Né? Pra 2018 e até sexta-feira que vem. Exatamente. Exatamente. Até sexta-feira que vem. E ó, lembrando pra vocês que a obra de arte do nosso cenário hoje é de Aldo Bonadei. Adorei. Larissa gostou muito desse quadro, né Larissa? Eu adorei. Achei que compôs bem com o cenário. Ornou. Ornou. Ornou, gente. Ornou tudo aqui. Muito bem. Meninas, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Mas nós vamos acabar com uma música bem pra cima. E pra vocês de casa, um grande beijo. Fiquem com Deus. Um final de semana maravilhoso. E segunda-feira estamos de volta com esse programa que a gente ama tanto fazer pra vocês. Beijo. Tchau. Vamos lá? Tchau. 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 Tchau.